Senhora! Uuuuuh! Nossa senhora! Imprima! Meu Deus e eu não testei! Oh, não, filho! Nossa senhora, mané! Oh! Oh! Cansado, tá cansado Cadê os aplausos? Vai pegar do outro lado, mais de bala ainda, hein? Ó, 340 Entradão, galera E Uou 360 gravados Uou 360 É motiva do backflip, né, por favor